E fala galera! Mano, hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa academia caseira E hoje a gente vai fazer um equipamento novo pra entrar na lata Então acompanha o vídeo aí e é nóis! E aí galera, deixa eu despejar com mais pedras Tá em tudo de cimento que nós fizemos Deixa o puxadorzinho Tem mais peso aqui Tem isso aqui pra que no caso tenha mais evoluído um pouquinho E aí nóis! E agora nós vamos fazer o que? O que que vamos fazer? Vamos fazer um guidom de bicicleta inclinado Já tem essa ideia mais ou menos? Você pegou, baixou a foto? Ah, eu tenho aqui Vamos aproveitar isso aí Parece que dá certo É só colocar o potatio O potatio, o potatio Terminou o dia já Aqui foi onde eu fiz o tacho E tá usando lá Até hoje tô usando ainda Vai acabar mais hoje não? Não, eu fiz só um pouquinho Mas eu mostro mais pra você que vai pra ficar Isso aqui vai ser um puxador e um triângulo pra coxa né Pensei que era uma mini moto E aí eu fazê Um puxador Vai ficar bom né Aqui é o que? 17 É de fora a fora Ficou grande Ficou ou não? Ficou não Aí eu já já cometei só porque não sabe mas dá certo aí fica mais fácil de soldar não tem a bancada nós temos que trabalhar em perigo e agora pegar o rumo aí né para não ficar do outro certo o ramo eu acho que é isso regulando o cachimbo da máquina a força da vela na máquina de solda antiga aí aguenta a pancada e os caras que chegam aqui que vem então nós disse que é uma vara de pesca né não eles acreditam sabe o que é é um arpão nós disse eu pensei que é um arpão que nós estamos fazendo de solda aí para ver o e aí o mais era para andar sem hora e aí eu sei que é isso não é e aí O cachorro do GTA, macho. O cachorrinho do GTA. O Hot Valles. Ah, então quer dizer que esse Hot aí vale. O que é isso? O que é isso? O que é isso? e aí 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 e agora eu vou dar um pingo aqui aqui ó황inho E aí E aí E aí E aí o Pebble meu pé é boa essa máquina de soda essa bicha é boa mesmo vê, tu é um pão oh, e eu vou ver porque que são anotaques eu vejo, você vai redor o cheiro de bicha o que foi? o que foi? o que foi? Vamos lá. Olha aí, rapaziada. Como é que tá ficando, mano. Acabamentozinho. Tá vendo? Ó. Não se machuca com nada. Faça aí a remada aí pra nós ver. Tá frio. Olha como é que tá ficando. Vai. Vai ficar bom. Pode só botar o pegador aqui na corda agora. Vai ser isso aqui, ó. O caba veio sim, galera. Mas isso aqui quando der acabamento e pintar, meu filho, o caba, juro que foi comprado. Show. Só o ouro e o mingau. Oi. Aqui tá faltando é porca, viu? Porca e parafusos aqui. Não sei não. Ai, não. Olha, galera. Tá vendo aqui, ó. Olha. Ele pegou aqui, ó. Soldou aqui em cima os dois ferrinhos, tá vendo? Os dois ferrinhos que eu mostrei. Aí se eu dou aqui em cima o fiapo, aí deixou esse espaço aqui, eu quero que eu não ia soldar. Não, aqui eu... Tá errado o negócio. Depois abriu um pro lado, ó. E um pro outro, que é pra poder soldar essa parte e essa aqui no ferrinho lá e ficar mais... Tá ligado não? Né? Uma ideia? Bota aí pra aí, encostei. Pô, tá vendo? Não sei se aí não tem nem não. Olha, aí é só dar aqui. Eu vou tirar pra ficar mais fácil. Eu vou tirar pra poder mostrar mais fácil ainda que eu sei entender. Olha aí. Tá vendo? Aí aqui vai ficar a cordinha, ó. A cordinha, sabe? Que é pra puxar a dor. Show. Ah, e é no esquadro. É no frumo. Que disso. E aí não sai. Tá vendo? 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 É profissional, olha a prenda aí. Olha a prenda de lado, eu tô ouvindo, até na hora que sobe agora. O que você não faz não pra bola da rua, tá saudável? Ele disse que o olho dele tem uma proteção que diminui o brilho automaticamente. Eu acredito. Ele já tá com a vista grossa. Será que arranca? Não arranca nada. Ele já tá com a vista grossa. 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 Tá quebrada. E a gente, menino. ó ó E segura Fazer que nem agora Pega um ferro pra gente, tá? Pai, aquela mão olhando o bicho, rapaziada Não tem o costume de trabalhar com a gente Olha aí, galera Pô, show, agora é só pintar Remada alta Remada alta, como é a remada alta? De cima pra baixo Remada baixa, ele pode sentar De cocheira, ele não dá barriga Mas no meu caso é bem a remada O bicho medonha fica atrapalhando O bicho Ah, tá pronto? Pronto É, menino Olha, a bichinha é melhor Ela tem, nem fazendo Ela tem, nem fazendo Ela tem, nem fazendo Que o negócio é Olha o burro que é essa erva, gente Acorda que meus Dez calando Lixar? É, meu filho Isso aqui é feche, cara, né? Uhum Agora eu vou mudar aquele talentinho, galera Passar aquela colozinha, né? Olha que bom dos originais Um, dois, 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 três E aí E aí E aí E aí E aí E aí O contrário é bom Seca ligeirinha, bateu Secou Aí olha Está pronto aí o nosso Triângulo De economizamos agora 200 reais No bicho desse aqui E está aqui Agora pronto, agora de noite Só de noite Não sei se dá para fazer hoje Acho que não Vamos ver aí